As reações de hidrólise de ésteres, quando realizadas em meio aquoso, podem ser catalisadas pela adição de ácido, sendo a reação mais lenta em meios próximos da neutralidade. Aí nós temos aqui o esquema, né, representando ali a hidrólise do éster. Então a gente teria na hidrólise de um éster produzindo ácido graxo e metanol, e R significa uma cadeia orgânica. E aí nós temos o seguinte, olha, que duas reações idênticas para a hidrólise desse éster foram realizadas nas mesmas condições, variando apenas o pH do meio. Uma delas foi conduzida em pH 2 e outra em pH igual a 6. E aí, qual dos seguintes diagramas representa de forma mais adequada a quantidade de ácido graxo formada em função do tempo de reação para as hidrólise em pH igual a 2 e pH igual a 6? Então vamos lá, a gente está trabalhando com ácido graxo. Ácido graxo é um produto. Então você que está acompanhando o vídeo, perceba que para todas as alternativas, a gente vai ter o eixo x, o tempo, e o y, a quantidade de ácido graxo, ou em outras palavras, a quantidade de um dos nossos produtos aqui, né? Então todos os gráficos, eles estão iguais, então eu quero que você entenda que eu vou eliminar a alternativa já levando isso em consideração, né? Quando a gente está trabalhando com gráfico, é legal a gente ver se todos os gráficos são iguais com relação ao eixo x e y. Então vamos lá, sabendo que o ácido graxo é um produto e em toda a reação química, galera, não importa qual é a reação química, se eu estou produzindo um produto, então a quantidade dele, né, ao longo do tempo só tende a aumentar. Então não tem como um produto, ah, eu quero fazer a produção de uma determinada substância. ao longo do tempo, que aquela substância vai sendo formado, então eu espero, né, um padrão crescente e não um padrão decrescente. Isso daqui a gente não espera, né, porque eu estou fazendo uma nova substância, então ao longo do tempo ela aumenta. Então com base nisso que eu falei para vocês, a gente poderia, por exemplo, eliminar a letra B. A letra B está falando que no pH 6, a minha quantidade de ácido graxo, ela começa no máximo e ela vai diminuindo. Então a letra B não faz sentido nenhum, tá? Porque eu estou tendo a representação de pH igual a 6 diminuindo. Então a gente espera justamente tudo crescendo, ó. Olha a letra D, falando que independente do pH, ao longo do tempo o meu produto vai diminuindo. Não faz sentido nenhum. Então eu descarto a letra D e também descarto a letra E. Então percebam que essa só, essa visualização, eu descartei três alternativas. Então eu estou entre a letra A e a letra C. Aí, não sei se você lembra que a questão disse que a reação, ela é mais devagar em meio próximo do neutro, né, da neutralidade. Então se eu tenho pH 2 e 6, o que está mais próximo da neutralidade é o pH 6. Então o pH 6 está mais próximo da neutralidade, então vai ser mais devagar. Então quando você pega aqui na letra A e faz assim, ah, eu quero fazer uma análise nesse tempo aqui, ó. Observe que nesse tempo eu tenho uma quantidade próximo da neutralidade menor se eu, por exemplo, for comparar com uma quantidade, aliás, desculpa, se eu for comparar justamente com o pH igual a 2, ó. Está aqui em cima. Ou seja, quando eu tenho o pH igual a 2, está sendo mais rápido. Observe que no final os dois chegaram na mesma quantidade, mas foi mais devagar. Ó, quando chegou mais ou menos aqui nesse tempo, a reação com o pH igual a 2 já chegou no final, tá? Enquanto demorou mais um pouquinho de tempo para o pH igual a 6, ou seja, próximo da neutralidade, indo ao encontro disso daqui, né? Então vai ser mais lento, próximo da neutralidade. Então a letra A é a alternativa correta. A letra C já diz o contrário, que o pH igual a 6 vai ser mais rápido se comparado com o pH igual a 2. Então não atende o que disse aqui no enunciado, tá? Então é isso, galera. A questão de número 73, letra A, alternativa correta.